Olá Terebicianos, tudo bem? Hoje vim postar para vocês um pouco do nosso passeio na Gruta Lapa Nova em Vazante. Bom, nesse vídeo eu trouxe algumas fotos e curtos vídeos para mostrar como foi divertido. Olha que mal no glúteo. Um botão gigante. E aqui embaixo é o orifício. Fica aí de barco e se caga na Oceania. Nossa, está filmando? Não, rapaz. Nossa, minha irmã está todo mundo feio. Meu irmão, a gente está errando. Nossa. Olha. Olha. Os labirintos que estão aí no chão. Olha ali a saída também. Nossa, olha aqui. Tira a chacola de juventude. Deixa eu pegar. Achei, vem cá. Olha isso que tem. Olha ali. Olha isso que tem. Tem que ter coragem para falar de língua aqui. Nossa, não é? Que chique. Não, esse pão de teôr eu vou deixar para a semana que vem. Olha aqui na câmera o contraste das cores aqui do bicho. está branca, tem uma neve. Só ver. Quem vai deixar da fonte? Eu. 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 Olha o cargão dele. Olha o cargão dele. Olha o cargão dele. Olha o cargão dele. Cuidado ele. Estão filmando. Você não faz o cargão dele. Alguém tira o cargão dele. Olha o cargão dele. Vai lá lá. Vai lá lá. Vai lá lá. Vai lá lá. A saída, a porta da saída. Aqui mais passagem. É, sinal de vandalismo por todo lado. E Zico, eu vou cair. Tira a porta aqui, ó. Ainda bem que você escolheu esse lugar. Espera aí que o Felipe vai tirar. Eu não quero, não. Ele também quer. Olha aí, olha aí, isso é o Felipe. Cuidado pra você ficar na água. Tá bom, hein? Fica em isso aí, dá pra pegar a ponte. Olha aí, olha pra cá. Ai, vou vir pra cima. Prontinho, vai qualquer coisa. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Vamos passar aqui, ó. Tá louco? Vai ficar calado aí? Vai. Chega, limpa mais não, né, menino? Vamos, 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 vamos. Tem que ter as coisas aqui, olha. É doce, gente. É doce de, 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 é doce de limão. Parece sal. Doce de limão agora. Que mal. Tchau, não sei, não. Tchau, não sei, não. Beleza. Tchau pra uma pele. Sofinha, faça aqui, não é, não. Não é problema. É que eu sou filho. Ai, eu tô com que me derra. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Vamos, mano. Olha pelo gado, não, 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 não. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Nossa, os caras, esse negócio tola por cima. Tira a parte minha. Peraí. O cabecinha todo lindo. Que que é isso? Aqui, ó. Aqui, ó. Opaaa! Aqui, ó. O que é isso, filhinha? Aria... 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 . . . O que é isso? É isso? É claro! É isso? É isso? Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri